Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Quase 100% das ações do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 estão prontas. E as obras executadas nos 4 anos do programa já somam mais de 1 trilhão de reais. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. E ainda, 94% dos pais ou responsáveis do Brasil consideram a classificação indicativa para programas de TV, filmes e jogos eletrônicos importante ou muito importante. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!